Olha, a gente fala agora de saúde, porque apesar da diminuição de mortes relacionadas a AIDS, muita gente ainda não tem acesso ao tratamento adequado da doença. Acompanhe. A Amélia teve diagnóstico do HIV há 31 anos. De lá pra cá, vem convivendo com a doença. Ela observou mudanças positivas no tratamento, mas lamenta que o preconceito permaneça até hoje. Recebi um diagnóstico com 31 anos de idade, foi cruel. Eu sou militar, então naquela época eu estava no auge da minha carreira militar e foi muito difícil porque eu tive os problemas mesmo dentro da polícia militar. Era um diagnóstico de morte, né? Então eu entrei no luto, mas entrei na luta. Das quase 40 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, cerca de 10 milhões não estão recebendo o tratamento adequado. Dados preocupantes, apesar dos avanços da medicina. O acesso ao tratamento do HIV reduziu de forma considerável o número de mortes em todo o mundo nos últimos anos, mas ainda está longe do ideal. Pra ter uma ideia, só aqui no Brasil, em 2003, foram 10 mil registros de morte. Aqui no Pará, 725 casos. Porque hoje as pessoas ainda morrem sabendo que existe medicamento de ponta, um comprimido somente. O diagnóstico dos testes rápidos, eles existem e precisam estar na ponta, na atenção básica. E também que existem instituições que apoiam pessoas vivendo com HIV AIDS. Então o trabalho do conselheiro é esse, saber como está a política, se ela está funcionando, levar pra pauta dentro do Conselho Nacional, dentro de saúde e também dentro dos conselhos estaduais e municipais e transversalizar com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, de Educação, de Habitação e de Assistência pra que se torne uma política efetiva. Aqui em Belém, a ONG Arte pela Vida trabalha há quase 28 anos em prol das pessoas vivendo com HIV e AIDS. São mais de 50 campanhas solidárias e mais de 100 voluntários em busca da transformação de vidas. Nós atendemos pessoas, temos projetos já fixos, temos uma agenda anual. Tudo isso passa por mim, eu faço essa agenda anual, mensal. Então estou sempre discutindo com os outros coordenadores, nós somos seis coordenadores na direção da ONG. Hoje a ONG tem uma média de 120 voluntários cadastrados. Então assim, é um trabalho duro. A gente pede que as pessoas se encorajem, façam o teste. Se tiver diagnosticado pra HIV positivo, faz o tratamento. Olha aqui a Negona, 30 anos lutando, então vamos lutar. É isso que a gente pede, porque HIV ainda não tem cura. A AIDS ainda não tem cura, então vamos buscar a prevenção pra chegar ao tratamento e viver por muitos anos.